Fala galera da GV Economia, tranquilão? Aqui é professor Pedrão resolvendo com vocês a prova da segunda fase da prova de ingresso da GV Economia para o primeiro semestre de 2012, tranquilo? Vem comigo, vamos resolver essas questões. Primeira questão, considere a sequência 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, vai, cuidado! Não vai falar que é PA, que é PG, falou sequência, mas não falou nada. Pode ser qualquer sequência, vai com calma. Ele fala, o terceiro termo da sequência é igual ao algarismo da unidade da soma dos dois termos imediatamente anteriores a ele. E essa lógica de formação se preserva para os demais termos após o terceiro. Ou seja, 4 mais 7, opa, dá 11, a unidade vale 1. Depois, 1 mais 7, 8, 8. 8 mais 1, 9, 9. E por aí vai, tranquilão? Aí ele pergunta, determine a soma dos 100 primeiros termos da sequência e depois no item B, sendo N a quantidade de termos da sequência até o enésimo termo. E esse N, a soma desses N termos, determine o valor de N para o qual a soma dos termos vai ser maior que 10 mil. Vamos com calma, vamos para o item A. Primeiro é o seguinte, como eu não sei nada sobre a sequência, ela está feita, nada, a gente vai abrir alguns termos para ver o que acontece. E aí, você vai ter o seguinte, a partir de uma certa hora, eu vou lá, 4, 7, 1, 8, 9, 7, 6, 3, 9, 2, 1, 3, 4, 7, 1, opa, peraí, peraí, dá uma olhada comigo, vem aqui para o quadro comigo, vem aqui para o quadro. Repara, repara, que quando eu for abrindo esses termos do 4 até aqui, após esses 12 termos abertos, essa sequência vai começar a repetir, certo? E vai ter uma sequência de 12 em 12 termos sempre se repetindo, certo? Aqui, então, volta comigo. Se eu tenho que esses 12 termos vão repetindo, eu posso falar que a soma dos 100 primeiros termos são formados pelas 8 repetições de 12 termos, mais 4 termos seguintes para a gente chegar exatamente no centésimo. Vamos parar, perfeito. Então, eu vou fazer essa soma. Eu vou ter 8 vezes a soma dos 12 termos, mais os 4 termos que faltam para eu chegar no centésimo. Assim, 8 vezes 60, que é a soma dos 12, mais 20, que são os outros caras, eu vou cair em 500. A soma dos 100 primeiros termos da sequência vale 500. Perfeito? Agora, o item B é um pouquinho mais medonho, um pouquinho mais cabronho. Ele quer saber agora, vamos voltar lá, para qual valor de N a soma dos N termos vai ser maior que 10 mil. Não sei, o bagulho está feio e tal. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos lá. Como essa sequência vai repetindo de 12 em 12 e eu sei que a soma desses 12 vale 60, o que eu vou fazer? Eu quero chegar no valor de 10 mil, certo? Eu quero chegar no valor de 10 mil. Então, eu peguei esse 10 mil e dividi por 60 para saber quantas sequências eu vou ter que fazer, certo? E a gente descobre que vão ser 166 repetições desses 12 números até lá. E vai me dar um total de 9.960. Só que como eu quero passar de 10 mil, eu ainda tenho que colocar alguns caras a mais. E a gente vai ver que são 7 termos que tem que colocar para dar um total maior que os 10 mil, certo? Ou seja, eu vou precisar de 166 grupinhos de 12 termos, mais 7 caras soltos, dando um total de 1.999 termos. Perfeito? Maravilha! Essa foi, na minha opinião, a questão mais fácil da prova, mas já não é a questão fácil. Já é a questão malandra, é que a prova realmente estava muito difícil. Mas vamos com calma. Vem comigo, questão 2. Aqui, um losango ABCD de lado 12 centímetros em medida do ângulo BAD igual a alfa é rotacionado por um eixo, sobre o eixo, perdão, AB, gerando um sólido de revolução dado por S. Perfeito? No primeiro item, ele quer saber o volume de S, o volume em centímetros cúbicos desse sólido, mas calma, para o alfa específico valendo 30, certo? Vamos então resolver se tem A. Bom, da figura, jogando o alfa igual a 30, eu consigo ter um triângulo retângulo malandro aqui, que vai me dar, pela relação trigonométrica, que o ED vale 6, lembra? Seno de 30, cateto oposto, tá, tá, tá. Lembra? Tranquilão, relação trigonométrica, vocês sabem, tá tranquilo. Aí, o que vai rolar? Esse triângulo ADE, ele é igual ao triângulo BCF, que está lá embaixo. Como eu quero saber o volume desse sólido estranho rotacionado, para não ficar calculando por partes, é mais fácil eu imaginar que esse triângulo ADE está lá embaixo e calcular o volume através da rotação do cilindro, feito pela rotação do quadrilátero EDCF, certo? E aí, tranquilo, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que vai dar π vezes 6 ao quadrado, que é o raio vezes 12, que é a altura dando um total de 432π centímetros cúbicos. Não vai esquecer, o cara pediu, falou em centímetros cúbicos, deixa lá, centímetros cúbicos, perfeito? Agora o item B. Ah, o item B, ah, o item B. Calma. No item B, ele quer falar o seguinte, considere que π sobre 2 é menor que α, que é menor que π, ou seja, esse valor α agora está de 90 a 180 graus. Seccionando o S por um plano que contém ED, o vértice D ali, e é perpendicular a AB, dividimos S em dois sólidos, S1 e S2. Perfeito. Sendo R a razão entre o maior volume dentre os dois sólidos e o menor, determine o R em função de cosseno. Questão já é difícil e ainda traz um probleminha. Qual é ele? Quando eu abrir esse ângulo α maior que 90 graus, aquela figura que está aqui para baixo, ela vai entortar e vai ficar toda ao contrário, gerando uma figura assim. Agora vem cá, vem cá, vamos para o quadro dar uma olhada no negocinho aqui comigo. Se eu pego o ponto D, o plano que forma com esse segmento ED perpendicular ao AB é esse plano aqui. só que qual é o grande problema? Repara que esse plano, ele não separa o sólido em duas regiões. Ele não separa. O sólido está aí, tranquilão, bonitão, soltinho. Certo? Voltando aqui então, como o plano não separa em duas regiões, não seccione em duas regiões, o nosso sólido, não dá para calcular essa razão, não existe dois volumes. Então, portanto, é impossível de se calcular a razão citada entre os volumes, questão com problema aí. Tudo bem? Tranquilo? Assusta, eu sei que é questão difícil. Mas, tudo bem. Perfeito. Questão 3, vem comigo. Aqui, um texto enorme, um mundo de letra, número limpo. Meu Deus do céu, vem. Vem. No livro Teoria Microeconômica, de Mauro Blá, 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 discute-se um caso em que existe uma certa quantidade fixa, ele, de mão de obra, para fabricar dois produtos, A e B, cujas quantidades produzidas são X e Y, respectivamente. Admite-se no problema que a função de produção de X e Y seja dada por X é igual a raiz de N1 e o Y é igual a 2 raiz de N2. Sendo N1 e N2 a quantidade de mão de obra destinada a fabricar, a fabricação de A e B. De forma que N1 mais N2 precisa ser menor ou igual a N. Apareceu um sinalzinho de mais aí na frente do enunciado que acreditamos ser um erro de edição da própria prova, porque já estava presente na prova, certo? Mas, continuando, considerando que no problema que X, Y, N1, N2 e o Nzão podem ser quaisquer números reais, não negativos. Fique atento. Responda ao que se pede a seguir. Aí no item A, ele pede o esboço do gráfico do lugar geométrico dos pares X e Y que atendem as restrições do problema para o caso de N igual a 81. Vamos resolver esse primeiro. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Se o N é igual a 81 e lembrando que tanto X, quanto Y, quanto N1, quanto N2 precisam ser maiores ou iguais a zero, qualquer real não negativo, eu tenho que o N1 mais N2 vai ter que ser menor ou igual a 81. O Nzão. O Xzinho vai ser igual a raiz de N1 e o Y vai ser 2 raiz de N2. Isolando N1 e N2, eu vou cair que o N1 vai ser X quadrado e o N2 vai ser Y quadrado sobre 4. Não esquece de jogar dividindo esse 4. Jogando essas duas informações na de cima, eu vou ter que X quadrado mais Y quadrado sobre 4 tem que ser menor ou igual a 81. Por enquanto, não parece com nada, não lembra ninguém. Mas quando você joga 81 do outro lado, você vai reparar o seguinte. Isso vai ser X ao quadrado sobre 9 ao quadrado mais Y ao quadrado sobre 18 ao quadrado que é menor ou igual a 1. Isso é equação? Adivinha do quê? Pá! Uma elipse é a equação de uma elipse. Inclusive, a região dentro de uma elipse. Já que a gente está falando de uma inequação que tem que ser menor ou igual. Só não esquece que todos os valores X, Y, N1, N2, todos precisam ser positivos. Então, essa elipse só se encontra no primeiro quadrante, certo? Pois lá a elipse falou que representa tá perfeito, matou. Certo? Agora o item B. Vamos voltar lá pra ler. Agora, assuma que N é igual a 80,8. Não tinha um valor pior, botou esse mesmo, né? E que X e Y são submetidos à restrição Y vai ser igual a X menos 2. Determine o maior valor possível de N1. Certo? Então, o que interessa pra gente aqui é o valor de N1. Vamos lá então resolver. Baseado nas novas informações que ele deu pra gente, eu agora sei que o N é 80,8 e sei também que o Y é igual a X menos 2. Então, eu posso fazer o seguinte, o N1 mais N2 vai continuar tendo que ser menor ou igual a N, só que o N mudou, 80,8. O Y vai ser igual a X menos 2 e agora lá de baixo, eu posso falar que o N2 é Y ao quadrado sobre 4 e o X é raiz de N1. Certo? Por quê? Como o Y é igual a X menos 2, eu consigo jogar na equação do N2 e descobrir que o N2 vai ser igual a X menos 2 sobre 4. Jogando esse X igual a raiz de N1, eu posso dizer que o N2 vai ser o N1 menos 4 raiz de N1 mais 4, tudo dividido por 4. pegando esses dois valores e jogando ali em cima, jogando na N1 mais N2 que precisa ser menor ou igual a 80,8, eu vou cair nessa equação esperta aqui que 5N menos 1 menos 4 raiz de N1 vai ser, perdão, menos 319,2 vai ser menor ou igual a 0. Certinho? Isso aqui pode ser transformado numa equação de segundo grau chamando raiz N1 de X o N1 vai ser X quadrado e tudo mais. Resolvendo essa equação, você vai cair que o N1 precisa estar entre 0, já que ele tem que ser positivo, qualquer solução negativa não importa, e menor ou igual a 70,56, ou seja, o maior valor que o N1 pode assumir é justamente o 70,56 que é a resposta que ele queria, perfeito? Maravilha! Vamos então, estamos chegando lá, chegou a última questão, ah, danado! Estamos preparados! Ele fala o seguinte, os pontos A, B, C, dá a coordenada desses pontos, e o D são vértices de um quadrilátero A, B, C, D de diagonais A, C e B, D. No primeiro quadrante do plano cartesiano ortogonal, o X, X, Y. Aí ele fala, o polígono cujos vértices são os pontos médios de A, B, B, C, C, D e D, A é um quadrado. E pergunta primeiro no item A, denotando que por alfa, o ângulo agudo de lado B, A e B, C, calcule cosseno de alfa. O P, C, alfazinho, está aqui atrás, certo? Está lá embaixo. Vamos resolver primeiro essa. se eu chamar de P, Q, R e S os vértices do quadrado, aqueles pontos médios que ele falou, a figura pode ser esboçada, feita só um esboço dessa maneira que eu tenho aqui, certo? Agora o seguinte, agora o seguinte, repara que o P é o ponto médio entre A e B. Eu sei calcular, tem as coordenadas de A e B. O Q, ele é o ponto médio entre A e C. Perdão, entre B e C, que eu também sei calcular. Ponto médio. Então, peraí, eu posso dar uma analisada nesse triângulo P, B, Q da seguinte maneira. Como eles são os pontos médios e eu consigo descobrir, eu sei o valor de P, B, eu sei o valor de B, Q e eu sei o valor de P, Q. Tranquilo. Se eu tenho o valor dos três lados, só quero saber o ângulo, manda ver teorema dos cossenos nele, certo? Eu vou ter que o raiz de 10 ao quadrado vai ser igual a raiz de 17 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado menos duas vezes raiz de 17, raiz de 5, cosseno A. Lembra? A quadrado é B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno A, né? Perfeito? E jogando para o outro lado tudo, eu consigo chegar que o cosseno de alfa é 6 raiz de 85 sobre 85, certo? Agora o item B que não é tão carinhoso com a gente. No item B, ele pergunta, determine as coordenadas do vértice D, aquele vértice que eu queria ali, certo? Então, pera, existem algumas maneiras de resolver, todas muito complicadas, mas vem cá, dá uma olhada, vem para o quadro comigo para a gente tentar fazer um jeito mais malandro. Vem para cá. O que vai acontecer se eu pegar esse triângulo aqui e fizer uma rotação nele a ponto dele cair aqui? Certo? Se eu fizer essa rotação e esse triângulo for para lá, o que vai acontecer de legal? Volta para cá que eu vou te mostrar. Vamos resolver isso aí. Quando eu faço essa rotação, essa quedinha para lá, o que vai acontecer? Eu vou conseguir descobrir as coordenadas do ponto R. Ei, mano, é o que ele quer? Ele quer o D? Tudo bem, porque o R é o ponto médio, certo? É o ponto médio do segmento CD. Eu tenho as coordenadas de C, se eu tiver de R, eu já mato direto. Então vem comigo, calculando as coordenadas do R, eu consigo descobrir que o XR vai ser o XQ mais 3 que vai dar 6 e o YR vai ser o YT mais 1 vai dar 3. Como ele é o ponto médio, eu consigo usar a equaçãozinha dos pontos médios e descobrir as coordenadas do vértice D que são 7, 3. Perfeito? Seguinte, a prova foi uma prova difícil, bem complicada, bem trabalhosa, exigiu muito do candidato, muito, né? A AGV Economia segue um padrão de dificuldade alto, mas esse ano eu acredito que elevou ainda mais, principalmente pela abordagem dos temas, muita geometria, analítica, plana, espacial, uau, né? Mas, de todo modo, eu espero que vocês tenham ido muito bem e espero do fundo do coração que a banca consiga cumprir seu objetivo de selecionar os melhores candidatos nessa ótima instituição. Tudo bem? Falou, galera, aquele abraço e não tenho medo de morrer! Uau! Uau! e não tenho medo de morrer! E não tenho medo de morrer! E não tenho medo de morrer! E não tenho medo de morrer!